Música Vamos embora, vamos pro jogo Bola já no alto Jogo da repescagem, quem perder tá fora Vem o Juninho, manda na panalena Tá indo o detalhe Rafael Longo Tá 1x0 pro Juninho e pro Longo Bola no meio tudo, igual 1x1 Agora 2x1 Vem pro saco Juninho Subiu e o Tinho percebeu o Juninho, mas correu pra chegar e não conseguiu Bora no Juninho Longo Vem o Juninho no lobby, bola boa, bola dentro Conseguiu o ponto Tudo igual, 3x3 Vem o Franklin De novo na quina da quadra Vai ver o Tom Costa perguntando se o Agas classificou Foi pra repescagem Acabou perdendo pro Renanzinho e pro Filipinho Bora em cima do Juninho Bora em cima do Juninho Já ou não, pro outro lado Vem o Juninho Joga pro alto o Tinho Longo Bate na fita e morre do outro lado Conseguindo Conseguindo o ponto Dois pontinhos abrindo o Franklin E o Tinho 5x3 Rafael Longo Juninho Bola no fundo Passou de primeira o Tinho Vem o Longo Nádia agora não Conseguiu o ponto Vem perder Agora aqui tá fora Aqui o Balão Edson perguntando qual é a premiação Não sei de cabeça Acho que no total são 20 mil de premiação Mas como tá dividido agora eu não Eu não sei A Julinho impedindo o Rede Falou que a bola foi boa Abrindo dois pontos o Franklin e o Tinho 6x4 Bola pro Juninho Vem o Franklin Vem o ponto Vem o ponto O João Costa mandando um abraço pra galera Manda paraíba fechado Bom tap E agora vem o Juninho Pegou Jogo pro alto Foi na bola Juninho Conseguiu o ponto Franklin E o Tinho 3x3 Vem o Tinho . 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 do Felipinho e do Renan, mas já ganharam duas. Agora em cima do Juninho. Tudo igual. Recuperando os três pontos. Ah! Vem a bola pra cima do Juninho. É isso aí. Chegou na bola. Chegou tudo. O canal do YouTube tem três mil pessoas bombando. Galera da Timecine tem uma câmera, uma GoPro ali, ó. Coladinho no juiz. Nossa câmera debaixo, lá no cantinho da quadra. Top. Tô aqui no Team Águia Loja. Team... Team Águia Loja tá bombando, a galera comprando as mangas longas do TAF. Tô aqui. Tem um showzão top, hein? Projeto mais... É, amanhã, hein? Amanhã, hein? Amanhã os profissionais enquadram três horas da tarde. Subiu. Cravou. Você consegue a ponta, Franklin. Que bancada. Bombando. É isso. Só braba lá. É... Os caras dormindo aqui, meu irmão, na música. E amanhã tem aqui. Arena Dubai. Agora 12 e 11, um pontinho só. Perdeu, tá fora. Jogo de repescagem. Você que não comprou o teu kit. Camiseta regata, short. Subiu, Juninho. Já vai ficar jogando. Já caiu, já levantou. Agradecimentos ao Coronel Gril. Viva. Autorizou. Bora do Franklin. O Tinho. Levantou. Bora do Longo. Subiu e cravou. Deu defesa. Joga pro alto. Voltou. Longo. Cravou no chão, na areia. Viva. Viva o Tinho. Manda a bola do fundo. Conseguiu ponto. Conseguiu ponto. Conseguiu ponto, tudo igual, 13x13. Bola subiu Vibrando muito Conseguindo o ponto Subiu Joga para o alto Rafael Longo Diltinho Vem o Franklin Conseguiu o ponto 15 e 14 Pronta ponto Reta final de jogo Bora em cima Do Juninho Lindo aí Deu para ver Perfeitamente indo para o lado O Joutinho Franklin Modelo paralelo Juninho Troca de lado 16 e 14 Acabou errado na recepção O Franklin Juninho Franklin Subiu no fundo Juninho Deu defesa Rafael Longo Vem o Juninho Jogou para o alto O Franklin Mandando a bola No Juninho Rafael Longo Juninho Cravou E o Tinho Pegou Passou Rafael Longo Juninho Longo Do fô Do Arujani Não deu para o Franklin Segundo ponto Pode fechar o jogo Pode fechar o jogo Do Arujani Vod